O mapa que nós mais assistimos enquanto nutricionistas é o mapa da obesidade. Eu deparei-me com o mapa da fome e reparei que de facto é muito necessário um trabalho de um nutricionista não só no excesso de peso, mas também no déficit de peso. Eu sou a Bárbara, sou de Sintra, tenho 23 anos e sou nutricionista. Os meus pais são os dois professores de Educação Física, portanto eu desde criança sou muito ligada à área do desporto. E isto levou-me a ter algum interesse também pela área da alimentação. Fui para a faculdade, tirei Ciências da Nutrição e o meu estágio curricular do quarto ano foi na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E eu decidi ir para a área da nutrição comunitária porque sempre gostei de intervir, falar com várias pessoas ao mesmo tempo e na FAO eu desenvolvi o meu próprio projeto junto do Conselho Português para os Refugiados, em que eduquei-os de forma a que eles se alimentassem mais corretamente quando depois fossem viver sozinhos neste novo país que era completamente desconhecido para eles. O terceiro para o quarto ano da minha licenciatura eu fui para as Filipinas e fiz seis semanas de voluntariado. E os seis meses a seguir eu estive a trabalhar na ilha de Moçambique, que é uma ilha muito pequena, com muitos habitantes, tem 15 mil habitantes e apenas um médico. E aqui se vê essas necessidades que eles têm. Via às escolas, trabalhar com crianças da quarta e da sexta classe, em que peguei numa história, que é a história da ligatinha comilona, é uma história muito conhecida. Adaptei essa história e transmiti conhecimentos como não apanhar comida do chão, não deixar a papinha ao ar para ir brincar, não beber a água do poço sem antes a tratar. Portanto, conhecimentos muito básicos e conceitos muito básicos que para eles fizeram toda a diferença e têm muita importância. Quando eu estava em Moçambique, eu criei um Instagram. Lá começou a ter imenso sucesso, as pessoas começaram a gostar das publicações, até porque eu também não partilhava só coisas da alimentação, partilhava as coisas do meu dia a dia. Daí criei o meu blog sobre alimentação saudável e, sobretudo, sobre um estilo de vida saudável. Eu sou nutricionista, adoro a minha área, tenho uma paixão gigante por aquilo que faço. Eu sou uma pessoa super positiva, portanto, aproveitar estas minhas características e utilizá-las para promover um estilo de vida saudável nas pessoas que me rodeiam e no nosso mundo atual, que eu acho que é super importante. Transcrição e Legendas por Querida C看到 Tchau.